Fora Jesus! Aleluia! A canção de cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei filha até o fim Integrante sou o coral celestial Meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar O céu é um pae de mim O coral quer cantar Tem sonha de exceção E também pra adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Amor foi o santo de céu Vai cantar que você é Um rio pra vitória Será o meu confé O coral quer cantar Tem sonha de exceção E também pra adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A proporção de céu Vai cantar que você é É que Jesus é santo, santo É que Jesus é santo, santo Não vivo mais eu Não vivo mais eu Não vivo mais eu Não vivo mais eu Tirem sem ele Vai cantar, tem como é O hino da vitória Será o meu papel O coral quero cantar Decorar que ele é santo, santo E também pra adorar E o reino de Deus é santo, santo A composição do céu Vai cantar, tem como é O reino de Deus é santo A dor no dia, mal e poderoso Vai cantar, tem como é O hino da vitória Será o meu papel O santo é o Senhor A dor no dia, mal e poderoso Vai cantar, tem como é O hino da vitória Será o meu papel O santo é o Senhor No coral eu quero cantar É hora de rescanso o santo E também adorar E sempre que resumo o descanso o santo A condição do céu Vai cantar, vem com o que é O brilho da vitória Será o meu confé No coral eu quero cantar É hora de rescanso o santo E também adorar E sempre que resumo o descanso o santo A condição do céu Vai cantar, vem com o que é O ventinho meu progresso É hora de rescanso o santo